Fala, galera! Beleza? Vamos para mais o quê? Giro de notícias da semana. Tudo o que aconteceu na semana no Mundo da Bicicleta, resumido aqui pra você. E por falar em pedalar em Mundo da Bicicleta, nesse carnaval a gente realmente pulou o carnaval. Meus amigos lá de Piracicaba, incluindo o famoso e icônico Pedrão, fizemos o Caminho da Fé em dois dias. E se você não viu os dois episódios que eu já coloquei no YouTube, vou deixar aqui em cima pra vocês, no cardzinho, pra você assistir, que tá animal, a sofrência nossa, o calor de 40 graus, que a gente passou, inclusive, vou até tomar água falando isso. Um calor, um sol pra cada um, então tá aqui pra vocês. E agora vamos lá para mais uma semana, mais um Giro de Notícias. Mas antes, roda a vinheta dos nossos queridos e amigos apoiadores aqui do canal. Primeiro, vamos começar com a prova, o Loop Hat News Blood. É um nome bem difícil, mas eu consegui pronunciar o Loop Hat News Blood. Essa prova é uma das clássicas, prova de um dia. E pra quem não sabe, as clássicas acontecem, começam a acontecer agora, a partir do finalzinho de fevereiro. A gente vai ver, ao longo do ano, várias. Inclusive, agora, no fim de semana, vai ter uma também muito famosa, que é a Strav Bianchi. Mas vamos aqui voltar para um Loop Hat News Blood. Eu até gostei de pronunciar esse nome agora. Tivemos uma pancada vencedora do Van Aertt nessa prova. Ele, que é o belga, e que venceu essa prova. E eu vou fazer um resuminho do que rolou aqui pra vocês. O Walt Van Aertt deu um ataque alucinante pra poder vencer a prova a um Loop Hat News Blood. Lembrando que todos os vídeos e notícias que eu citar aqui pra vocês vão estar na descrição. Sugiro você acessar pelo tablet, ou pelo celular, ou também pelo computador. Infelizmente, pelas Smart TVs ainda não é possível. Alguma sim, mas por enquanto não é muito possível você clicar nos links que estão na descrição. Então usem os outros devices para isso. Pra vencer a prova, Van Aertt lançou uma aceleração extremamente forte, faltando 13km para o final. Despachou todo mundo, saiu do pelotão que estava os favoritos. Inclusive, campeão italiano, campeão europeu, Cobrelli. Despachou os caras e Van Aertt foi embora e ganhou a prova com uma boa diferença de meio minuto pro pelotão. E aí chegou no sprint, como eu disse, um dos favoritos, que é o Sonny Cobrelli. Pra quem não sabe, Sonny Cobrelli, ele é campeão europeu, como eu disse, campeão italiano. Também ganhou o último ano a Paris Roubaix. Aquela prova que todo mundo chegou em lameada, onde os caras tiravam óculos e dava pra ver só o olho vermelhão dos caras. Sonny chegou na disputa pelo segundo lugar no sprint com Greg Van Avermaet. Então, o pódio ficou com o belga. Primeiro, Bolt, Van Aertt. Segundo lugar, italiano, Sonny Cobrelli. Em terceiro, Greg Van Avermaet, fechando o pódio. Bom, e como eu disse agora, no sábado, no caso amanhã, vai acontecer a Stradbianc. Uma prova classiquíssima, super importante. E acontece justamente porque a Stradbianc passa por várias partes com terra. Então, são estradas de terra, estradas brancas. Por isso que o nome Stradbianc. São estradas brancas em italiano. E lá vai ter, logicamente, que a maioria dos atletas, a maioria das equipes que participam das clássicas. E fiquem ligados que amanhã a gente, com certeza, vai postar alguma coisa nos stories pra você assistir ao vivo algum link maluco aí que aparecer na internet. Além desse link, também tem um link aqui embaixo com uma prévia da prova, explicando um pouco da história, um pouco dos atletas, um pouco do percurso. É uma matéria um pouco longa. Se eu fizesse um vídeo dessa matéria, ia ser pelo menos uns 30 minutos falando dessa prova. Mas se você quiser entender mais, saber como é que funciona, como vai ser, leia aqui embaixo. Tá aqui na descrição o link da matéria para a Stradbianc, que vai rolar amanhã, 5 de março. Fica ligado, galera, que esse novo formato de notícias que a gente está preparando toda semana, toda sexta ou domingo pra vocês, também vai rolar uma prévia, vai rolar um estudo, vai rolar vídeos com destaque e resultados sobre as provas que vão rolar esse ano. Então, as clássicas, as provas principais de mountain bike, nós aqui do canal vamos tentar fazer matérias e vídeos pra vocês, principalmente os vídeos que dá pra gente ilustrar aqui com pequenas partes, pequenas fotos e tudo mais. E agora tem uma notícia, continuando aqui no ciclismo de estrada, tem uma notícia que, assim, jogou merda no ventilador ou jogou xixi nos outros, né, como diz Peter Sagan. Ele citou em uma entrevista o seguinte, todo mundo, minge em todo mundo, diz Peter Sagan sobre a falta de respeito que está acontecendo no pelotão profissional de ciclismo. Essa notícia é uma notícia meio bizarra, né, porque foi meio que uma reclamação do atleta em relação aos novos atletas que estão vindo para o pelotão profissional de ciclismo de estrada. Por quê? Existem algumas regras internas no pelotão onde os ciclistas se respeitam. Como, por exemplo, quando dá uma vontade de mijar na galera, principalmente quem está liderando ou entra no bom senso ali, parece que não, mas os caras se conversam muito entre as equipes, entre atletas de equipes diferentes. Então, quando o cara está liderando lá e já está na quinta hora de prova, prova de sete horas, alguém fala, galera, está na hora de fazer um xixi, vamos parar? Vamos parar. Ninguém acelera, ninguém ataca. Então, esse é o respeito que eu estou dizendo, algumas regras que acontecem. Quando alguém cai, principalmente quando o líder cai, ninguém ataca também, todo mundo respeita, porque é um jogo de xadrez entre as equipes, mas também existe o cavaleirismo, existe o respeito entre um e outro ali no meio da pancadaria, quando está acontecendo. E o Peter Saga deu uma reclamadinha sobre isso, falando que a galera não está mais respeitando, não. Falando que a galera está mijando no meio do pelotão, está mijando ali, andando mesmo, não está parando mais para fazer xixi, e quando para para fazer xixi, toma paulada, toma ataque e vai embora. E isso aconteceu, porque um belo dia ele estava liderando uma prova, por etapas, e reduziu para fazer um xixizinho, saiu do pelotão da frente, se deslocou para o pelotão de trás e parou para fazer um xixi. O que aconteceu? A galera espremeu, a galera foi embora, a galera atacou, deixou ele lá, e ele ficou um pouco chateado com isso e deu essa declaração. A gente quer perguntar para vocês aqui, quero que vocês respondam aqui nos comentários, o que você acha dessas regras internas, desse respeito interno que existe? Você acha que é legal? Você acha que não? Você acha que o pessoal deve respeitar ou não? Se eu estou liderando e quero fazer um xixi, todo mundo precisa parar? Ou se eu não estou liderando, mas quero fazer um xixi, devo falar para a galera, ô galera, dá uma seguradinha aí? O que vocês acham desse acordo entre eles? Você acha que deve existir ou não? Você acha que isso deve ser uma regra externa também, não só deles? Responde aqui nos comentários, o que você acha disso no meio do pelotão? O que você acha também dessa reclamaçãozinha que o Sagan deu aí? Lembrando, galera, que essas regras são internas, não são regras impostas pela UCI. São regras que os próprios ciclistas criaram há mais de um século, porque essas provas já existem, são seculares, são provas de 100 anos. Então, são regras que eles criaram para poder existir uma competição, competitividade maior entre eles ali. E, quando se para fazer um xixizinho, normalmente você para por um tempo, né? Porque são longas, tem provas, dias longos, 7, 8 horas, em cima da bicicleta. E como ninguém é de ferro, todo mundo precisa dar uma desaguada. Lançamento aqui agora, a Giro lança o capacete e promete ser o mais aéreo dinâmico e mais ventilado do mundo. A Giro lançou um capacete, diz que é o capacete mais aéreo do mundo, mais tecnológico do mundo, mais rápido do mundo. É um capacete chamado Eclipse, que já vem com a tecnologia MIPS, implantada, principalmente o sistema Spherical MIPS, que é um sistema chamado Spherical, criado pela Giro, junto com a MIPS, que só existe no capacete da Giro, que é onde o capacete gira em torno de outra camada. Alegam isso, né? Estudos comprovam isso, que quando você cai com a cabeça no chão, a rotação que devia acontecer na sua cabeça não acontece e isso acontece somente com a parte de cima do capacete e protege a rotação, a parte rotacional da cabeça. Isso faz com que protege ali na cabeça, coluna, cervical, entre outras partes ali que ligam a cabeça com o corpo. É importante, muito importante. E eles fizeram testes no seu túnel de vento para comparar com outras marcas, outros modelos, outros capacetes muito bons, esse novo capacete Eclipse e eles chegaram à conclusão em que um pedal de 160 km a mais ou menos 40 km por hora, esse capacete é 16 segundos mais rápido. Convenhamos que seria um pouco difícil andar 160 km a 40 km por hora, mas é um teste, né? e todo teste é válido e todo teste é válido também para se embutir no marketing e poder vender, logicamente. Claro que para nós, meros mortais, 16 segundos não vai fazer diferença alguma no nosso pedal de fim de semana, né? Mas isso é qualquer argumento legal, qualquer argumento é válido. E logicamente que quando se atleta é profissional, você precisa de segundos valiosos, qualquer segundo é válido na disputa ali, então está tudo bem. E aí também tem outro teste que eles fizeram em relação à ventilação. Hoje a Giro já tem um capacete que é o mais ventilado do mundo, que é o Giro Aether. Eu inclusive já fiz um material sobre esse capacete, ele tem várias entradas e não é um capacete aéreo, mas ele é um capacete bem ventilado, porque ele tem várias entradas e as entradas são muito bem feitas. A proposta das entradas, o design delas, são feitas justamente para que refrigere a cabeça. E o teste que eles fizeram foi, eles têm um boneco especial aonde a cabeça do boneco aquece até 100 graus e aí eles ventilam o capacete a um vento de 40 km por hora para resfriar isso e eles medem o tanto que essa temperatura em relação à velocidade do vento e o vento e o quanto que isso resfria e eles chegam à conclusão de que é um bom capacete bem ventilado. 16 segundos para nós, Meredo Mortais, num pedal de fim de semana não vai ser tão importante, mas para um atleta vai. Então vamos ficar de olho, a gente lógico que não precisa colocar a notícia aqui, então está aqui o capacete Giro, hoje considerado o mais aerodinâmico do mundo, inclusive contra outras marcas. Você está aqui em Specialized, você está na Trek, claramente que existe a guerra de marcas, a gente sabe muito bem disso. Última notícia do dia aqui, a Avancini confirma a presença na segunda etapa da Taça Brasil. Uma notícia de última hora, a Avancini confirmou a presença na Taça Brasil, ele que está na Europa e está voltando e provavelmente fique até a Copa do Mundo que vai rolar em Petrópolis em abril. A Taça Brasil, lembrando, é uma competição com várias etapas aqui no Brasil, muito importante, que distribui vários pontos para classificação UCI, ranking UCI. E logicamente que os atletas mais importantes, mais fortes, estarão presentes, assim como já rolou há duas semanas atrás, semana retrasada, se não me engano, rolou aonde quem venceu foi Cocuzzi no masculino e Karen Olímpio no feminino. E provavelmente agora também a gente vai ter o Cocuzzi confirmado e aí talvez a gente consiga ver uma disputa muito legal entre os dois. E essa segunda etapa vai acontecer no município de Lavras, em Minas Gerais, no domingo. E o Avancini, que veio de duas provas na Europa, as duas provas da Espanha, infelizmente ele não conseguiu andar muito bem por problemas mecânicos. Na primeira prova foi a Internacionales XCO Shelva, ele acabou sofrendo furos no pneu e acabou em oitavo. Já na segunda foi a Copa Catalana, ele também teve alguns problemas, alguns erros ali e fechou na nona posição. Então, assim, vamos torcer para que melhore essa fase do Avancini, que a gente sabe que tem bom potencial para isso, já mostrou isso, então vamos torcer para que ele chegue muito bem nas próximas provas, principalmente na Copa do Mundo. Seria muito interessante, seria muito legal, muito bonito e vamos torcer para que ele consiga uma boa posição na Copa do Mundo aqui no Brasil, principalmente por ser a casa dele, Petrópolis, uma filha que ele conhece, uma pista que ele conhece, aliás, muito bem, diga-se, de passagem. Então é isso, meus queridos, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo em assistir, em presenciar, degustar essas notícias aqui da semana que aconteceu e notícias que vão ainda rolar, provas ainda que vão rolar. Fiquem ligados, todas as informações, links das notícias estão aqui embaixo na descrição. repetindo, acesse pelo celular, tablet ou computador muito mais fácil do que pela TV. Muito obrigado, valeu demais, tamo junto, bons pedais, bom fim de semana, aproveite demais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho